Beleza! E a nossa equipe foi parar em um curso de fundamentos de beat tênis para entrevistar um dos grandes nomes do esporte no Brasil, que é aqui da região, e entender por que é que a modalidade se tornou a queridinha dos brasileiros nos últimos anos. O Brasil está se tornando escancaradamente o país do beat tênis. Nos últimos anos, a prática se tornou uma febre, não só em cidades praianas, mas principalmente em regiões que ficam a quilômetros e quilômetros do mar. É o fenômeno da multiplicação das quadras de beat tênis, um esporte que ganhou popularidade depois da pandemia da Covid-19 e conquistou uma legião de apaixonados. A Confederação Brasileira de Tênis estima que o número de praticantes triplicou nos últimos três anos, um salto de 400 mil em 2021 para mais de 1 milhão em 2023. Ter a praia fora da praia, né? Qualquer arena, qualquer cidade do interior, a gente tem um acesso fácil em relação a professores, a materiais, a praticantes. É um esporte altamente inclusivo, fácil de aprender, acaba sendo acessível em todos os pontos de vista. Olhando esse pessoal jogando na areia, notamos algumas semelhanças do beat tênis com outros esportes. O Adriano, que é atleta profissional e especialista no assunto, revela que qualquer semelhança não é mera coincidência. Um dos principais é o vôlei por conta de ser um jogo aéreo e da gente ter uma rede alta, né? A areia também remete a alguns esportes de areia, especialmente o vôlei de praia. Tem o badminton, que também é um esporte aéreo. O próprio tênis, né? Pelos fundamentos, pelas empunhaduras, pela técnica. E esportes de infiltração, então basquete, handball, ou seja, acaba, cada um que vem de cada esporte, acaba tanto trazendo a sua habilidade, quanto agregando novas técnicas e novos conhecimentos para o beat tênis. Reza a lenda que a primeira partida de beat tênis teria acontecido lá na Itália, no século III, em uma pequena vila da Sicília, onde jogadoras estavam em uma quadra, segurando uma bolinha como essa daqui com uma das mãos e com a outra. Elas batiam como se fosse a raquete. De lá pra cá, muita coisa mudou. O esporte que nasceu na Itália ganhou o mundo. Os equipamentos se modernizaram, mas as mulheres continuam sendo maioria em quadra. Hoje a gente vê o público feminino muito forte no beat tênis procurando pela questão da inclusão, pela questão da aceitação, da liberdade, do empoderamento. É muito acessível. E por falar em mulheres, olha essa jogadora novata de respeito, buscando conhecimento sobre o esporte que se apaixonou à primeira vista. Eu tô me aventurando agora. Gostei do esporte, vi algumas vezes o treino do pessoal aqui no Sesc, vi o treino na Gassatuba também e vim hoje prestigiar esse grande professor que é o Adriano Camargo e aprender um pouco mais pra quem sabe, né, trocar um pouco a corrida pelo beat tênis. Por ser um esporte coletivo, o beat tênis proporciona muitas experiências, entre elas, as novas amizades. Esse foi um dos motivos que levou o Bruno para as quadras de areia. Olha, seria a amizade, porque aqui todas as vezes que nós terminamos as aulas, a gente sai pra confraternizar, fazer um lanche, comer um espetinho, e aí a gente cria essa relação de amizade muito legal. Tô aqui pensando, será que o Brasil vai perder o posto do país do futebol? Pra país do beat tênis? Isso realmente não tem como saber, né? Mas é certo afirmar que a modalidade que reina nas areias das praias, nas cidades litorâneas e no nosso querido interior sem mar, não é somente o esporte do verão. É o rei de todas as estações do ano.